3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 O Barretos Bulls continua invicto no Campeonato Paulista de Flag, que está sendo disputado por 32 equipes, divididas em Conferência Caipira e Conferência Metropolitana. A gente tem 16 equipes participando do Campeonato do Interior e 16 na Metropolitana. Então aí vai ter um campeonato, fim de campeonato para as 16 do interior e um de lá. E aí o que vai acontecer no final, se a gente conseguir passar e ser campeão do interior, a gente vai disputar com o campeão do outro lado da chave, que é de São Paulo. Até o momento, para o Barretos Bulls, os resultados são os seguintes. Estreia da equipe, quarta rodada que aconteceu em Piracicaba, Kenny Curtis de Piracicaba, 0, Barretos Bulls, 21. Oitava rodada, partida disputada em Barretos, Barretos Bulls, 26, Americana Weavers de Americana, 0. Décima primeira rodada, partida disputada em São Carlos, Barretos Bulls, 8, São Carlos Bulldogs, do São Carlos, 2. Décima terceira rodada, partida disputada na cidade de Saltinho, Barretos Bulls, 24, Americana Ducks, do Tietê, 8. Vigésima rodada, partida disputada em Mojiguassu, Barretos Bulls, 8, São Paulo Tigers, de São Paulo, 2. Vigésima sétima rodada, partida disputada em Americana, Santa Bárbara Western, 0. Barretos Bulls, 35. E foi devido à ótima campanha realizada pela equipe, que está invicta no campeonato, que o Barretos Bulls já conquistou a sua classificação para os playoffs. A equipe é composta por jogadores que conciliam o esporte com os estudos ou com o trabalho. Mesmo assim, treina pesado. A próxima partida, já em esquema de mata-mata, acontece em 20 de novembro, ainda sem local definido. O que acontece? Como a gente classificou ou em primeiro ou em segundo lugar, a gente depende do saldo do time que está em segundo lugar, esses dois times já vão direto para a semifinal. Então, assim, a gente conseguiu sair das oitavas, das quartas, a gente vai ficar três meses agora treinando, para poder jogar já direto na semifinal. E o Barretos Bulls busca também recursos para começar a disputar o campeonato de futebol americano e prepara para breve uma seletiva de jogadores. Então, esse ano a gente termina essa modalidade, que é o flag, e aí a gente já tem já novidades positivas, que ainda esse ano a gente está com os equipamentos aqui, e aí a primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, a gente já vai estar misturando o full pad, que é com o equipamento e mais com o flag. E aí, na segunda semana de janeiro, a gente vai fazer uma seletiva de novo, já recrutando os novos jogadores para inserir na outra modalidade que a gente está desenvolvendo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri